O Brasil passa dos 4 mil casos de varíola dos macacos e tem o primeiro registro da doença em animais. Quem tem as informações pra gente agora ao vivo é a repórter Aline Porcina. Aline. A doença foi identificada em um cachorro, um filhote de 5 meses, que vive em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os sintomas começaram a aparecer no dia 13 de agosto e a suspeita é que ele tenha sido infectado pelo próprio dono. Este é o primeiro caso confirmado de transmissão da doença em animais aqui no Brasil. O Ministério da Saúde já confirmou que o país tem mais de 4 mil casos de varíola dos macacos, sendo mais de 2.500 aqui no estado de São Paulo. Por conta dessa rápida transmissão, a Prefeitura de São Paulo divulgou algumas recomendações para prevenir a doença. Uma delas é o uso de proteção que as pessoas continuem usando, especialmente em estabelecimentos como academias, restaurantes e supermercados e nos locais de trabalho. Além disso, as diretrizes também falam sobre evitar beijos, abraços e relações sexuais com pessoas com sintoma da varíola dos macacos. Evitar também o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como talheres e copos. E continuar com a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, Edu.